Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Ao dar veneno para a maravilhosa Meriem, Kna vem e a vê. Ele não a reconhece porque ela está sob o disfarce de um médico maravilhoso e diz que deseja obter informações sobre Meriem. Ao ouvir isso, ele começa a tossir. Enquanto Kna vai lhe dar água, ele se dirige para a porta para escapar, Kna suspeita disso e o segura. Quando ele tira a máscara e vê que está ótimo, grita o que você está fazendo aqui. Depois, ele diz que vim ver Meriem. Kna vê que ele está colocando uma seringa no bolso. Enquanto isso, o coração de Meriem para. Enquanto Kna olha para ele, ele foge. Kna corre atrás dele, o pega e o entrega à polícia. O médico está interferindo com Meriem. Mas Meriem está morrendo. Kna vai ao médico. Mostra a seringa que comprou da griate e diz que deu. O médico olha para a seringa e imediatamente a envia para ver o que há dentro para testar. Os policiais também estão se perguntando. Kna vai até ela e a segura e diz que você contará imediatamente o que deu a Meriem. Mas o Wonderful diz que você vai perder Meriem assim como eu perdi você. Então Friya veio. Friya diz a Sebenem que tipo de pessoa é essa. Sebenem diz que está fazendo isso apenas pela ganância de perder. Kna fica com raiva e diz que quer matar Meriem não só porque ele perdeu, mas para encobrir seu crime. Sebenem e Friya ficam muito surpresos ao ouvir isso e dizem que tipo de pessoa eles são. Aí vem o médico e fala um veneno muito forte saindo da seringa. Diz que a Meriem não sobreviveu em condições normais, mas ela tem uma chance graças a você e vai a partir daí. Kna diz a Sebenem que Meriem é forte e ela vai superar isso. Depois, Kna olha para Meriem e diz, não me deixe, Meriem. Enquanto isso, Meriem está sonhando. Nefes e Kna estão juntos na área verde. Meriem confia Nefes a Kna em seu sonho. Depois, Meriem perde Nefes e Meriem. Meriem procura por eles em pânico. Na realidade, ele está sob a influência do sonho. Então Resit vem e diz onde Asia está se divertindo. Nossa garota rasgou a mortalha. Kna não responde. Depois, Sebenem disse a ela que as coisas ficaram complicadas enquanto você estava fora. Ele diz que tentou envenenar a maravilhosa Meriem. Resit fica surpreso ao ouvir isso e diz com raiva que não entendo. Então Resit grita o que farei se pegar você. Kna também diz a ele, você pensou nisso agora. Você pensaria nela quando ela estava colaborando com a Marvel, diz ela. Haverá uma iluminação em Resit. E eu não sabia quem gostaria de ver sua filha assim, diz ele. Então ele olha para Meriem e toca o ombro de Kna e agradece por salvar a vida de minha filha. Então o médico chega e diz que Meriem está fora de perigo. Razed agradece. O médico agradece a Kna. Então eles levam Meriem para o quarto. Quando Meriem abre os olhos, ela vê Kna na frente dela e Kna diz que você está comigo e eu estou com ela. Maria está acordada. Se ele for preso e divorciado de Kna, eles ficarão muito felizes. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais.